Terminamos a cena, né pai? Enquanto estamos falando da nossa vida Agora estamos falando da nossa vida Agora estamos falando da nossa vida Double kill Gol, deixa eu ver se vocês fizeram Automatizando, exalando, mexe-x-crestado, canadone Gang, 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 é o tal do Kurt Cody Eu vi no Salvador, pago no Sala Senato O baianinho aqui é muito melhor do que vocês Fazendo dinheiro cedo com a pena dezessete Mil mil e cincenso é o nome dos meus cunhos Eu tenho mil e oitocentos grupos Querendo me cumpra, pra mil e oitocentos Se quiser me perguntar, teu nome não me deve ver Quando eu começo a ressar Guala Jete, ela bato com a lupa Chama as amigas e já capuca Vida, sai com as frascas de gaúcha Ansa barumas dela e fica roxa Guala Bebe, tudo tá com mais Tomando meu salsa, quando ela começa ela joga e não para Você quer drip, então come, come Se tu quer party, meus amigos, não diga 1, 2, 3, 4, 5, hit Toma essa dança, esse beat Viciado nessa beat E eu tô apirando nessa curse Me conheceu no Facebook Na loja que me ilude Música Eu não entendi, vou te borrar da lua